Essas imagens são de dentro de uma loja de artigos esportivos no shopping. Reparem no homem que está de blusa branca e a mulher com ele também. Eles têm uma sacola grande vazia em mãos, identificam o ponto cego das câmeras e começam a juntar as mercadorias no canto da loja. Logo em seguida, saem tranquilamente pela porta com a sacola cheia. Eles passaram por uma grande loja de departamentos de Anápolis, onde tentaram furtar três impressoras e por dois shoppings de Goiânia no fim de semana. E para levar todas essas peças aqui, usaram esse saco e embalavam os produtos de uma forma que conseguia burlar o sistema de segurança das lojas. Apesar das peças estarem com as tags eletrônicas, o alarme não disparava. O casal foi preso ao sair de carro do shopping e indicou outras pessoas que faziam parte do esquema. Um casal oriundo do Rio de Janeiro e realizando as indagações de praxe ali, nós identificamos que esse grupo é um grupo muito grande, que estava na capital há cerca de 30 dias e que nesse período eles estavam realizando diversos furtos. Toda essa mercadoria foi recuperada. São peças de qualidade e de alto valor que foram furtadas e que seriam enviadas para serem revendidas no Rio de Janeiro. A partir de agora, a investigação passa a apurar, claro, estes furtos que foram cometidos em um shopping da Zona Nobre de Goiânia, mas também outros crimes que certamente serão apurados pela Polícia Civil, visto que há indícios de que eles praticavam crimes dessa natureza continuadamente na região metropolitana de Goiás.